A mão de suor Eu queria que fosse só mais uma ilusão Desfixar em cão Agora tudo faz sentido A marca da mão de suor A mão de suor A mão de suor Eu queria que fosse só mais uma ilusão Desfixar em cão Agora tudo faz sentido A marca da maldição Tudo seria diferente se eu te ouvisse Esse fantasma do passado me deixa triste Não consigo dormir pensando no que você me disse Over, aqui é o game over Não adianta tentar hoje Vigança não resolve Desculpas de consome Quando o seu amor some Não tem ninguém que dome Essa feira que dorme Nunca adianta meu ódio Nunca adianta meu medo Eu sempre tô cheio de mágoa Por isso coloco minha máscara Uma chama domina meu corpo E o demônio vermelho fica azul como um jacaral Eu já vivo no inferno Vejo de perto Ninja mais forte Teme de medo Caminho certo Nem sempre é fácil Cada vez mais Fica despreto Nego Nada é perfeito Nada é do jeito O que a gente pensa Meus olhos sangram Já foi assinada Minha sentença Eu preciso deixar pra trás Tudo que eu passei O meu fim vai ser morrer De fome e de poder Meu destino é Me torna um renegado Mas pra ter poder Eu tenho que ter Amor de suor Eu queria que fosse só mais uma ilusão Desse jaringão Agora tudo faz sentido Já vai cantar maldição Eu queria que fosse só mais uma ilusão Desse jaringão Agora tudo faz sentido É a marca da maldição